Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que estejam felizes. A notícia hoje é boa, uma notícia que vai causar lágrimas, mas na esquerdalha. Vai ver o pessoal chorando e lamentando. Não, como pode isso? Isso não é possível. Tudo que a gente faz não dá certo. O Brasil continua crescendo. É, pois é gente. Vai ter gente na CPI lamentando. Vai ter gente na CPI chorando as mágoas. Vai ter gente na CPI pensando já no próximo ataque ao presidente. Não só na CPI, mas os inimigos do presidente vão se remoer no dia de hoje. Antes de colocar a notícia aqui para vocês, deixa eu só mandar uns recadinhos aí. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreve aí no canal que é importantíssimo. Nós estamos com um projeto para chegar em 100 mil inscritos, tá? Curta, compartilhe. É sempre muito importante você deixar o like, compartilhar, fale para os amigos. Precisamos atingir o máximo de pessoas possível. E nada melhor do que notícias como essa que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, tá? Além disso, temos a nossa página no Facebook, que é o primeiro link aí da descrição. Siga também. É importantíssimo. Curta a página. Lá nós postamos notícias, postamos vídeos. Em breve terão vídeos exclusivos, tá? Para a página do Facebook. Segundo link. Esse é importantíssimo para você que quer ter uma renda auxiliar ou que quer ter como renda principal. Tudo vai depender da sua dedicação. Home office lucrativo, tá? É um curso, não custa caro, é baratinho. Você pode pagar por boleto, pode pagar parcelado. Você pode, com cartão de crédito, acho que até 12 vezes você consegue parcelar. Parcelas mínimas. Com certeza, você se dedicando, vai conseguir tirar o suficiente para pagar a parcela e muito mais, tá? É importantíssimo porque você clicando no link, você vai ser redirecionado para a página do curso. Lá está explicado detalhadamente como é o curso. Um curso feito para pessoas leigas. O que você precisa para começar com home office lucrativo? Sua internet e o celular, nada mais. Você vai se cadastrar para fazer serviços para grandes empresas, como Google, Samsung, Apple, entre outras, tá? Recebe em dólar, em euro, aí vai depender de você. Tudo depende de você, tá? Sua força de vontade você consegue tirar. Por que eu estou fazendo isso? Eu busquei parcerias assim, por quê? Muitas pessoas me pediram ajuda no privado. Eu não tenho como ajudar a todos, tá? Principalmente porque a maioria das pessoas nem mora perto de mim. Então, o que eu estou fazendo? No canal do Telegram, que também está aí na descrição, eu estou enviando tanto oportunidades como essa do home office lucrativo, quanto oportunidades até gratuitas. Você não paga nada. Você vai aprender ali e vai colocar em prática e consegue ganhar o dinheiro, consegue fazer uma renda pela internet, em casa, tá certo? Então, é importantíssimo. Entrem aí. Vamos lá. A notícia que vai fazer esquerdistas chorar. Porque, sim, eles querem o mal do Brasil. E quando o Brasil vai bem, isso para eles não é bom, tá? Eles querem o caos. Porque, quanto maior o caos, mais fácil para eles dominarem. Só que eles não estão conseguindo. Tudo que eles tentam, dá errado. E eu vou mostrar para vocês aí a ótima notícia que saiu. Mês de agosto, registra a criação de 372.265 empregos formais, tá? Você tem também os empregos informais que são criados, mas que não estão no Caged, tá? De acordo com o Caged. No ano de 2021 só, tá? São mais de 2 milhões de novas vagas com carteira assinada. Um saldo positivo de 2.203.000 vagas, tá? No mês de agosto, foram criados 372.265 vagas de empregos com carteira assinada no país. É o melhor resultado no ano, ficando atrás apenas do mês de fevereiro, com 397.000. No acumulado do ano, foram abertas 2.203.987 vagas de emprego formal. É ruim? Não, claro que não. É bom. É o suficiente para atender a população que estava desempregada? Com certeza não. Isso é uma coisa de longo prazo. Não se cria empregos da noite para o dia. Está criando. Não é na velocidade que todos queriam, óbvio. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia com governadores e prefeitos trancando as pessoas em casa. Fica em casa. A economia a gente vê depois. Mas o governo federal estava trabalhando pelo Brasil e o resultado está aí. 2.203.987 vagas criadas somente no ano de 2021. Somente esse ano. O ano passado, mesmo com tudo que aconteceu, terminou o ano com saldo positivo. Isso mostra o quê? Que tem alguém trabalhando para que o Brasil melhore. Apesar, além dos que querem o mal do Brasil. Que tem trancado, tentado acabar com a economia do Brasil, tá? O Brasil atinge uma marca extremamente importante na geração de emprego formal em oito meses. 2.203.000 de vagas em empregos formais. Sem contar os informais, tá? Vamos verificar que essa recuperação econômica que o Brasil vem fazendo pós-pandemia e durante ainda a pandemia que estamos vivendo, a retomada das atividades econômicas no Brasil é extremamente sustentável. Todas as sinalizações que temos é de continuar esse crescimento da geração de empregos formais no Brasil, disse o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Os postos de trabalho gerados em agosto são resultado da diferença entre 1.810.000 contratações e 434 e 1.438.169 demissões. Em agosto de 2001 foram criados postos de trabalho em todos os cinco grupamentos de atividades econômicas. Vejam só, os cinco grupos de atividades econômicas tiveram saldo positivo e isso é importantíssimo ressaltar, tá? É importantíssimo. Isso significa o quê? Que está bem distribuído. O estoque, que é a quantidade total de vínculos seletistas ativos em 2021, contabilizou 41.566.955 vínculos. Gerente de uma loja de sapatos femininos em Brasília, Maria Francineide da Silva, conta que a recuperação é visível. Mês após mês as vendas estão aumentando e já é grande a expectativa para as festas de fim de ano. Gerente na rede de lojas de sapatos há três anos, ela agora está à frente de uma unidade que foi aberta em agosto e vem abrindo vagas de trabalho. Vejam só como é importante, tá? Isso o pessoal do mercado de trabalho falando. Pessoas como eu, como você que estão trabalhando, estão vendo a recuperação econômica. Estamos vendo a retomada da economia, com todo mundo se vacinando, estamos com as contratações, já estamos preparando o pessoal para o fim do ano, inauguramos a loja no mês de agosto, então somando esse mês já fizemos mais de dez contratações. A expectativa é muito boa, relatou Maria Francineide. Destaque para serviços. Dentre as atividades econômicas, o setor de serviços foi o que mais gerou novos postos de trabalho formal em agosto, com 180.660 vagas. Em seguida está o comércio, com 77.769, e a indústria geral, com 72.694. Construção e agropecuária, 32.000 e 9.232, respectivamente. O grande destaque do mês foi o setor de serviços. Abre aspas aí, tá? Que é o ministro falando. É importantíssimo lembrar o seguinte, o alojamento e alimentação representaram 33.708 novas vagas, se destacando restaurantes e similares, com 15.088 novas vagas. Isso é uma demonstração de quanto o setor de serviços, e particularmente o turismo, é importante para o Brasil, observou o ministro do Trabalho e Previdência, tá? Regiões e unidades da federação. As cinco regiões tiveram saldo positivo. Olha aí que bom. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todas elas com resultados positivos. O destaque foi para o Sudeste, que em agosto de 2021, criou 185.930 vagas de emprego com carteira assinada. No Nordeste, foram 82.878 novos postos. No Sul, 54.079. Centro-Oeste, 29.690. E no Norte, 19.778 postos. Os resultados também foram positivos nas 27 unidades. Vejam só, as 27 unidades da federação, também com saldos positivos. Os maiores saldos foram registrados em São Paulo, Minas Gerais, e os menores no Acre e em Roraima. Esse mês, o crescimento da geração de empregos formais no Brasil foi o mais uniforme e mais distribuído ao longo das 27 unidades da federação. Trabalho intermitente. Em agosto de 2021, houve 26.554 admissões e 14.766 demissões. Trabalho de regime de tempo parcial, 24.742 admissões e 16.980 desligamentos. Desligamentos mediante acordo, 18.825. E um total de 44 empregados realizaram mais de um desligamento no mês de agosto, mediante acordo com o empregador. Esses são os números do Caged, gente. É o número vindo direto da fonte. E muita gente falando... Eu não entendo, sinceramente, não entendo a receita que o IBGE usa. Por quê? Todo mês nós estamos tendo saldos positivos. E todo mês eles dizem que o desemprego aumentou. Alguma coisa não está certa. Está aparecendo mais gente do que realmente tem desempregado aí. Todo mês saldo positivo. Ah, esse mês tivemos 15 milhões de desempregados. Mês que vem, 16 milhões. E assim vai indo. Só que o que mostra o Caged é uma coisa muito mais... É que tem muito mais nexo do que as pesquisas do IBGE. Por quê? Eles pegam admissões e demissões. Subtai um do outro e tem um resultado. Não tem como fugir disso. Então, o saldo é positivo. Graças a Deus a economia está melhorando. E para choro, o que o choro é livre, como diria Maju Coutinho, para o choro dos esquerdistas, o Brasil está dando certo. Aliás, já deu certo. Está certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. O que estamos abençoe a todos. Emeritaçãoz. Indretação. Temmus. Temmus.